E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hido Oculto e bora dar continuidade aqui pra nossa série Rumo ao Fim em Resident Evil 4. E ok, vamos lá né, vamos com o nosso pequenino estorvo aqui, tentar chegar no ponto de encontro onde o helicóptero está nos esperando. Ok Leon, você abriu a porta, é muito importante essa informação. Vamos lá, o nosso comitê de recepção já está ali com as tochas e os fogos de artifício né, nos esperando para a felicitação. Caraca véi, você veio correndo muito rápido. Esses carinhas quando eles vão cuspir fogo, vocês podem atirar neles que eles levam muito mais dano então. Outra porra, mas dessa vez ele não quis fazer isso aí não. Ok, 1200 de ouro. E esse carinha, deixa eu descer ali embaixo pra pegar os itens porque, como que fala, a gente já percebeu naquela época da motosserra né, que os itens desaparecem. Então, vamos tentar fazer do jeito certo dessa vez. Ok. Beleza, mais duas balas da escopeta. E agora a gente vai voltar ali dentro da igreja pra fazer sabe aquilo né, vamos matar já logo o Saddler, porque a gente matando o Saddler a gente já acaba o jogo. Então, vamos fazer isso o mais rápido possível né. Meu Deus, não tem o Saddler aqui. Oh, meu Deus, ele teletransportou. Ele é o Goku. Caraca, esses bichos dão muito dano velho. Meu Deus. Caralho, olha isso mano, ele quase me matou. Os vesguinhos quase me mataram cara. Meu Deus. Vamos combinar aqui. Vamos usar. Em mim mesmo né, como vocês já viram ali. Tem uma nova opção agora, você pode usar na Ashley. Eita porra. Carma aí tio. Ó. Pá, suplex. Cara, é muito da hora esse suplex. Meu Deus. Ok, o Saddler não tá aqui pra gente eliminar ele, então vambora né. Só tinha os vesguinhos ali que sobraram. Bom, creio eu que não vai ter mais inimigo agora né. Então vamos dar continuidade a essa parte, não é mesmo? É mesmo. Ali tem uns itens, então vamos lá pegar eles. Vamos lá pegá-los. Ok. Lembrando sempre de destruir bem próximo a caixa, porque aí a gente consegue, como que se diz, matar a cobra se ela tiver lá dentro né. Se tiver uma cobra lá dentro no caso. Ah, aqui ó, tem um item. Pá. Mais uma Spiral. Ah, que ótimo né. Ali tem mais um item. Nossa, será que eu tinha perdido um item quando eu passei aqui da primeira vez? Porque eu não me lembro de ter visto esse ninho aí da primeira vez não. Ok. Vamos lá Ashley. Falaram. Espero que ele tenha melhoria pras nossas armas, porque, como fala, ele tem umas melhorias pra Castigadora, mas vamos só vender as coisas aqui primeiro. Vamos vender essa munição aqui de TMP. As granadas não vou vender nenhuma não. Painel. Vamos vender tudo de uma vez, né? Melhor do que a Avenida Junior. Vamos ver o que ele tem pra comprar. Mapa do tesouro, pistola. Oh, a Red Nine, galera. A pistola que eu falei pra vocês. Caraca, velho. Essa pistola é muito boa, velho. Custa R$14.000. E já veio com a ombreira. Olha só, dá pra gente comprar a ombreira dela. Essa ombreira serve pra... Diminuir em 80% o recuo, né? E aí a gente não precisa ficar... A gente não treme tanto o braço também. E vamos aqui arrumar nosso inventário, então. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, como eu já faço sempre, né? Aí vocês não precisam esperar tanto tempo assim. Ok. 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 Vocês devem estar se perguntando por que eu estou fazendo isso, né? Vocês já vão ver. Vamos já vender nossa pistolinha. Adios, castigadora. E olá, Red Nine. Muito legal o que ele fala, né? Ok. Vocês devem estar se perguntando por que eu arrumei aqui tudo. É por causa disso, ó. Vocês estão vendo? A Red Nine, ela fica em cima da 12. Porque ela tem, acho que, dois quadrados a mais, né? Que a pistola é normal, que é castigadora, por exemplo. Então, faz com que a gente precise... Ah, deixa eu comprar a... A ombreira, porque isso aqui ajuda muito, velho. Meu Deus, como ajuda? Bom, depois eu dou uma ajeitada melhor nisso daí. Por hora a gente deixa assim mesmo. Vamos já melhorar ela. 1.8 de dano. Mais capacidade. E ok. Vamos equipá-la. E vamos combinar isso aqui com isso daqui. E a gente fica com a ombreira ali da Red Nine. Cara, essa pistolinha é muito forte, velho. Tem que falar que ela é muito linda também, né? Tanto que, por isso que eu fiquei quieto ali quando o cara tava falando. Porque ele fala o quanto essa pistolinha é da hora. Ela faz barulho tipo de shotgun, velho. Tão potente que ela é. Agora nem preciso mais da shotgun. Provavelmente eu vou parar até de evoluir ela. Porque a shotgun já tá num nível legal já. Ok. Vamos dar continuidade aqui então. Com a nossa nova pistolinha. Extremamente ultra poderosa. Pelo menos a Ashley, ela sabe subir a escada, né? Isso com certeza já ajuda bastante. Mas preciso que eu tivesse que pegá-la lá embaixo pra... Pra ela subir a escada também. Vamos ver o que que veio. Mais um Spinal. Beleza. Ok. Pontinho de save, né? A gente tá voltando lá pra aquela parte lá onde a gente já foi umas três vezes já. Tinha nada aqui, nada aqui. Vamos salvar aqui, né? Aproveitar que a gente acabou de comprar nossa nova pistolinha. Já salva, já deixa salvo. Vamos criar um novo save, obviamente. E com esse novo save a gente vai continuar. Beleza. Aqui eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer. Que é isso daqui, ó. Espero que ela não apanhe. Vem Ashley, vem Ashley, vem Ashley, vem Ashley, vem Ashley, vem Ashley. Não apanha não, rapaz. Vem, 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 vem. Beleza, ela tá subindo. Por que que eu vou fazer isso? Porque, como eu já mostrei pra vocês, ela não sabe descer a escada. E como ela não sabe descer a escada, a gente deixa ela lá em cima. Porque os zumbis, se eu não me engano, eles nem sobem lá. Vamos lá. Ah, esses caras não dão pra dar suplex só nos vesguinhos. Suplex é aquele bagulho lá que você explode a cabeça do cara. Ela fica chamando o meu nome, meu Deus. A gente fica muito longe. Ela começa a falar. Onde você está indo, Leon? Dá até uma raiva dela. Bom, vamos esperar os carinhas virem, né? Vamos procurar item aqui. Onde você está indo, Leon? Calma, menina, calma. Eu mandei você esperar, não mandei você? Então espera, porra. Olha, um tiro... Explodiu a cabeça dele. Meu Deus do céu. Fica quieta, menina. Onde você está indo, Leon? Caraca, velho. Ela não fica quieta. Meu Deus do céu. Calma, calma. Estou aqui. Estou pertinho de você. Relaxa. Meu Deus, que vesguice. Ah, e agora o Parkinson do leão acabou de acabar, né? Agora só vai ter um AVC por causa dessa menina gritando na orelha dele. Mas o Parkinson acabou, né? Tá, me segue aí, então, vagabunda. Vamos vir aqui dentro dessa casita. Com certeza esse lugar é bem seguro. Fica aí, então. Já que ela não quer ficar lá em cima do bagulho, que é muito seguro, né? Mas ela não quer, né? Fazer o quê? Vai ficar gritando que nem uma idiota. A gente faz o seguinte. A gente pega todos os itens daqui e a gente vai terminar de explorar sem ela, né? Porque ela atrapalha pra caramba. Creio eu que os bichos não vão vir aqui, né? Mas... A gente fica sempre dando uma olhadinha no canto de olho pra ela não acabar sendo pega, né? Na real. Eita, porra. Que barulheira foi essa? Eu pedi pra ela me seguir, ela deu uma porrada na porta. Cadê ela? Ô, louco! Ela deu a volta. Onde que ela foi, cara? Meu Deus, ela pulou a janela. Vou pegar mais munição aqui pra uma arma que eu não tenho. Essa metralhadora, ela é muito boa, galera. Mas... É... Não sei até que ponto compensa você... Encheu o seu inventário de arma. Tipo, eu já vou comprar depois a... A outra arma que seria o rifle, né? E já não tá cabendo quase nada no meu inventário. Então acho que não compensa tanto assim. Ok. Vai ter alguma coisa aqui? Aparentemente não. Vamos saltar. Ela não salta nessa vagabunda. O quê? Cadê ela? Você tá onde? Ai, meu Deus do céu. Onde que ela tá, cara? Onde que ela tá, cara? Meu Deus. Cadê essa menina? Ela desapareceu, velho. WTF? Onde que ela tá, Leon? Eu não sei onde você tá, cara. Você desapareceu. Ashley, cadê você? Putz, e pior que ela vai ficar gritando na minha orelha. Ah, você tá aqui. Por que você não me viu? Nossa, eu realmente não tinha visto ela também. Por que você não pula no mesmo lugar onde eu tô pulando, velho? Você é uma idiota. Tá, eu não vou nem saltar aqui. Porque vai dar bug de novo. Pelo menos essa partinha aí você sabe saltar, né, velho? Pelo amor de Deus. Eu falei que ela era um estorvo, velho. Meu Deus do céu. É incrível. Por isso que ela é uma das personagens mais odiadas do jogo, velho. Acho que de todos os residentes de todos os tempos. Ela não faz absolutamente nada. Ela não se defende, ela não... Tudo bem, ela é uma adolescente, ela não tem culpa e tudo mais, mas porra... Corre pelo menos, sei lá, faz alguma coisa direito. Pula dos lugares. Tipo, não precisa ser forte pra pular dos lugares. Você só precisa pular e cair no chão. Vai se machucar um pouquinho, mas é de leves. Ué, cadê o cara? Não estou te vendo, amigão. Ó, eles fecharam aqui de novo, né? Dessa vez eles fecharam pra valer, não fecharam só com uma chave. Ah, o carinha tá ali, vamos matar ele. Os olhos deles estão mais bonitos, né? Olha só. A menos aquele cara lá, quando a gente enfrentou no último episódio, perto da cachoeira, né? O olho daquele cara lá tá mega bugado. Calma, 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 calma. Sai de perto, sai de perto, se não ele bate em mim e bate na Ashley ainda. Ou um tiro só, aí sim, hein? Cara, eu adoro essa pistolinha, velho. Meu Deus do céu. Que saudade que eu tava dela. De não sofrer pra matar os caras. Ó, sai daí. Ficou grudadinho no cantinho. Bom, deixa eu só terminar de ver todos os itens que tem aqui, né? Eu não sei o que acontece se eu voltar a partir desse momento, lá pra onde a gente começou o jogo. Então por isso que eu nem vou fazer isso também, né? Creio eu que agora eu já tenha pego todos os itens que tinha aqui. Então vamos embora. Ah, apesar de que tem essa casinha aqui também, né? Vamos pegar aqui. Não, não é a dica de nada. Meu Deus, galera. Vocês viram o que eu vi aqui? Nossa senhora. Eu quase pisei nessa armadilha, velho. What the fuck? E a Ashley também pisa nessa armadilha, tá? Não vem pensando que ela não pisa, não. Que ela pisa. Pisa com gosto ainda. Mais de uma vez. Se você deixar. Acertei o chão ali, velho. Tá. Tem inimigo vindo de trás? Acho que não, né? Ó os carinhas passando em cima da armadilha. A armadilha não ativa, né? Pra nossa alegria. Aqui chega o momento que você tem que destruir todas as armadilhas. Porque a Ashley não faz exatamente o mesmo caminho que você. Então por mais que você passe em um cantinho de uma armadilha assim. Ela vai querer passar por cima dela. E aí você já sabe o que acontece, né? É dano de graça. Tá, ok. Tem mais alguma armadilha? Será? Tem mais duas ali, ó. Eu vou tentar passar pelo cantinho. Apesar de que não é por aqui não que eu tenho que ir. Ou é? Ah, é sim. Por aqui sim. Falando merda. É por aqui que eu tenho que vir. Aí aqui vai ter um baú. Esconda-se. Pelo amor de Deus. Esconde aí. Essa parte já é difícil o suficiente sem você... É... Com você... É... Na verdade sem você, né? Imagine com você. Mil de dinheiros. Aqui temos um bilhete. Vamos ler. Será e o ter... Hã? Será e o terceiro envolvido. Ok. O paradeiro de... Ah, serra. Aqui tá escrito será, né? Sera. Enfim. O paradeiro de serra. De serra. Que é o Luiz Serra. Ainda desconhecido. É provável que ele esteja usando uma passagem secreta que seu avô usava para caçar há muito tempo atrás. Ah, então ele já conhece esse lugar. Entendi. Eu tenho certeza que ele está escondendo em nossa propriedade. Em algum lugar na floresta. Se seu avô estivesse vivo, eu o usaria para achar o serra. Mas como ele conseguiu informações sobre o ovo injetado em seu corpo? E o fato de removê-lo antes de ter chocado é intrigante. Hum, então dá pra remover o ovo. Outra coisa que me intriga é que serra escapou da nossa propriedade logo depois que o agente americano chegou. Não acredito que seja coincidência. Deve haver mais alguém envolvido nisso. Para resolver a situação, temos que capturar serra e esperar que os efeitos da droga desapareçam para injetarmos outro ovo. Quando estiver pronto, quem estiver por trás disso aparecerá. Ninguém deverá interferir em nossos planos. Esses sofrerão severas consequências. É rapaz, a serra está meio ferrada aí. É o serra do PSDB? Vamos salvar aqui no nosso save deste vídeo. E vamos dar continuidade aqui. Bom, não vou tirar a Ashley dali ainda, porque a gente não está nem perto de completar essa área ainda. Tem muito inimigo aqui, igual teve da primeira vez. Uma boa estratégia de exploração é você começar indo pelos cantinhos. Porque aí você depois vai dando voltas, volta, volta. Até você chegar na parte do meio, né? Aí você consegue pegar todos os itens que tem no jogo. Na verdade que tem na tela, né? Ali tem um tiozinho, né? Vamos tentar dar um suplex neles, será que dá? Apesar de que esses carinhas acham que não dá para dar suplex neles. É só chutar mesmo. Então tá, beleza. Vamos aqui. Ok. As vacas e os bois não estão aqui mais, né? Eles devem ter comido tudo. Ou morreu mesmo e eles jogaram fora. Ok, agora um carinha me viu. Agora que começa a treta. Relaxa aí, tio. Relaxa, 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 tio. Relaxa. Tô mirando lá no teto, né? Calma que o forasteiro só veio aqui para pegar os itens só. Calma, calma. Ui! Quase levei. Meu Deus. Acho que não dá para pegar os itens agora, não. Pera aí, só ver se tem alguma coisa ali. Não. Depois eu pego os itens. Vamos fazer um esqueminha de ficar aqui numa parte onde dá para ver eles indo, né? Sempre usando as estratégias militares que aprendemos quando éramos crianças. Assistindo muitos animos. Ok. Ok. Calma, 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 calma. A velha perdeu a faquinha, então ela começa a correr para cima de você. Em vez de tentar te dar uma facada, né? Chuta, chuta. Beleza, chutou. Chutou para o gol. É gol! E morreu. Deixa eu ver se a velha não deixou nada, não. Esse cara me deixou 900 de dinheiro. Esse cara estava meio rico, hein, velho. Para andar com 900 de gold no bolso. Tem que ter muito dinheiro para, né? Para ficar andando com esse tantinho no bolso. Ok, mais uma ervinha. Ervinha da boa. Uh, ervinha da boa. Vou pegar o item aqui. Acho que dá a primeira vez que a gente veio. Não tinha tanto item assim. Não tinha tantas caixas para abrir. Tá, cara. Eu sei que você está atrás de mim. Relaxa. Deixa eu recarregar a minha arma. Estou com uma bala. Estava vendo dez balas ali, mas na verdade estava 0-1 e não 1-0. Não tem nada mesmo. Caraca, velho. Onde você está? Meu Deus. Eu não estou vendo eles. Acho que eles estão lá em cima. Eita, não era para atirar, não. Tá, vamos dar uma averiguada aqui nos arredores. É, eles estão lá em cima mesmo. Acho que entrando por aqui a gente consegue ver. Caraca, vocês estão aí no cantinho, velho. Vocês filhos da puta. Que malditos, velho. Vou ter que recuperar a minha vida. Nossa senhora. Olha a baderna que está aqui no inventário. Vamos curar um pouquinho de vida aqui. Mano, eles estavam os dois ali no cantinho, velho. Que sacanagem. Por que vocês não vieram para cá, velho? Beleza. Desce aí, amigona. Agora leva uma facada aqui. E morreu. Vai dropar alguma coisa? Não, né? Nunca droga. Essa caixa aqui, galera, dá para vocês destruir na faquinha. Se eu não me engano. Vamos ver se dá mesmo. Ou é só com a arma? Dá para destruir na faquinha, olha só. Demora um pouquinho, mas dá para destruir. Ok. Nada aqui. Vamos ver se tem alguma coisa mais aqui. Não, não tem nada. Bom, aqui... Acho que já dessa parte aqui já acabou os inimigos. Eu não tenho certeza. Vamos subir ali. Ir lá para frente. Aí depois a gente chama a Ashley. Porque senão... Ela vai acabar pisando em alguma armadilha. Ela vai fazer alguma merda. Porque essa Ashley aí só faz merda. Olha, já tem um carinha ali. Relaxa, cara. Só tem você aqui, mano. Não tem por que você ficar gritando. É que nem um doido. Tá, eu acho que tem mais um nego aqui. Vira ali um, vira ali um. Não? Tem ninguém aqui? Aí sim. Então vamos deixar o carinha vir aqui. Cadê tu? Meu Deus, como esses caras são lentos, cara. Meu Deus. Deixa eu quebrar aqui o bagulho. Pegar meu dinheiro. Ui! Caraca, que susto! Eu ia sair porque ele estava demorando muito. E de repente, do nada, ele estava aqui na porta. É, o survival horror, rapaz. Você está achando que... Que é o joguinho da Barbie, é? Esse identitivo com certeza não é o mais assustador de todos os identitivos. Inclusive, ele é um dos menos assustadores, né? Segundo todo mundo. Caraca, eu errei esses dois tiros mesmo ou vovou o jogo? Beleza. Mas ainda assim, você consegue tomar um sustinho ali ou outro aqui. Principalmente se você for um covarde, né? Aí facilita também. Não que eu seja, né? Claro. Mas, eventualmente o jogo te dá um... Um sustinho ali ou um sustinho aqui. Bom, isso aqui a gente vai ter que destruir tudo mesmo. Porque a gente vai ter que usar a Ashley aqui pra... Pra abrir esse portão. Como vocês podem ver, não abre. Deve estar trancado pelo outro lado. Com a ajuda de outra pessoa, talvez eu possa saltar por cima. Ok. Muito obrigado, Linho. Você foi extremamente específico, né? Com a ajuda de outra pessoa. Meu Deus! Olha a merda que eu fiz. Estão me sentindo a Ashley agora, né? Meu caraca. Aí você dá uma suviadinha. Aí o cachorrinho vem. Meu Deus, cara. Eu não acredito que eu fizer essa armadilha, cara. Que sacanagem. Tá. Vamos lá. Eu tenho que esperar ela chegar perto. Na verdade, eu vou ter que pegar ela por aqui ainda. Pé no saco, essa menina ali. Vamos lá. Chega aí, rapaz. Chegou. Segurar. Eu abri, Lion. Eu abri, Lion. Então, só entrar. Ai, ai, ai. Vamos ver se tem mais alguma melhoria. Caraca, velho. Acabei de te encontrar. Você já está aqui de novo? Tem uma escolha. Não tem nada, né? Não tem nada, né? Não tem nada, né? Vamos ver se tem alguma coisa de cura. Nada. Spray de cura, ele não vende mais, porque eu tenho bastante cura, né? Vamos só vender essas munições aqui, então. Essa parte do jogo aqui, galera, é extremamente complicada, então já esperem que eu morra algumas vezes. Poxa vida, a Renegas só traz notícia ruim, velho. Acabou de falar que o helicóptero foi derrubado e eles estão mandando outro helicóptero. Hum, sinto que ferrou. O que vamos fazer, Lion? Desculpa dizer, mas nós somos Sandwich, não é, certo? Rápido, naquela cabine. Lion! Um pequeno mundo, hein? Bem, eu vejo que o presidente equipou a sua filha com balísticas também. Como ruda! E eu não acredito que tem alguma relevância com a minha figura e minha camada. Quem é você? Oh, excuse-me, seu Senhor. Talvez a jovem pode querer se apresentar a sua própria antes, antes de perguntar a alguém o nome dele. O nome dele é Ashley Graham, a filha do presidente? É ela... Bem, você sabe... Não se preocupe, ela é legal. Ah, não se preocupe. Há algum tipo de síntoma óbvio antes de você se tornar um deles, de qualquer forma. Ah, olhe! É, vocês estavam conversando aí que nem um bando de idiota. Agora... Eita, dá pra abrir a porta? Eu não quero abrir a porta não, muito obrigado. Apesar de que se der pra abrir a porta, eu não posso deixar a Ashley pra trás. Ah, eu não preciso deixar a Ashley pra trás. Eu queria abrir a porta só, cara. Relaxa aí. Vamos fazer esse esqueminha aqui. Pra eu poder pegar todos os itens primeiro. E não sei se vocês perceberam, a pistolinha do Luiz Serra é a mesma da nossa, né? Provavelmente a primeira que vai quebrar é aquela dali que foi a primeira que eu fechei, né? Tem uma estratégia que é melhor, que provavelmente eu deveria ter feito, né? Que é... Uma estratégia de eu não fechar todas as portas, né? Deixar uma aberta pra eu já ir matando os inimigos. Mas, porém, todavia, entretanto... Eu acho que aquela dali vai quebrar primeiro mesmo. Bom, dá pra gente subir já? Não tenho certeza. A Ashley tá lá em cima, mas eu não sei se ela tá lá em cima bem ou se ela tá lá em cima mal, né? Tá, vamos ajudar eles a quebrar essa parada aqui? Eita! Ele me deu um item aqui e eu levei uma porrada na cara. Bom, eu acho que eu não tô muito bem não, né? Vamos tentar matar esses caras logo. Aqui você vai ter que gastar bastante munição, tá, galera? Não tem como muito matar na faquinha. Use isso. Use isso. Beleza. Pelo menos ele me dá bastante item, né? E ele me ajuda até que bem. Esse é um NPC que realmente é muito bom. O bom é que eu posso passar na frente da bala dele de boas, né? Ah, os caras já entraram. Caraca, velho. Os malucos entraram. Tá, vamos usar uma granada de cegara aqui pra destruir aquele cara. Aí a gente já pega a nossa 12. Dá pra você acertar o Luiz Serra, tá? Por isso você tem que tomar bastante cuidado quando você tá atirando com a 12, principalmente. Porque senão você vai acabar acertando ele. E ele não fica nada feliz com isso, tá? Como já era de se esperar, obviamente. O que, o que, o que, o que... Ai, ai, ai. Calma. Calma. Beleza. Se eu atirasse ali, ia pegar nele. Ele não ia ficar feliz comigo aí. Eu tava ferrado. Eu queria ir lá fora pegar aquela munição. Ui. Caraca, ainda bem que ele atirou. Tô me preocupando em pegar os itens. Tô ferrando com... Tô ferrando com o rolê. Meu Deus. Tá, vamos ajudar o Luiz aqui. Calma, 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 calma. Essa munição de... Essa granada de cegar, ela... Como é que fala? Ela... Além de cegar os caras, elas matam as plagas, né? Eu acho que eu já tinha mostrado isso pra vocês, mas... Enfim. Vamos usar uma granada aqui mesmo. Ok, já vou pegar as munições. O Luiz, ele mandou a gente subir. Mas... Eu vou esperar pra me pegar todos os itens daqui. Não, não, não! Recarreguei na hora errada. Como sempre, né? Beleza, vamos subir. Ai! Que quanto mais tempo a gente ficar aqui embaixo, menos tempo a gente vai completar essa wave, né? Beleza. Aqui em cima já vai começar a complicar mais a situação, né? Porque como a gente teve que subir... E não dá pra empurrar esse bagulho pra lá, enfim. Vai começar a vir inimigo de baixo, vai começar a vir inimigo de cima. Então empurra as escadas. Nossa senhora! Caraca, velho! Olha o tanto de gente! Tá, vamos matar as plagas primeiro. Caralho, velho! O Luiz ficou perto de mim, aí eu dei uma bicuda nele. Cagada, velho. Tá, deixa eu sair daqui. Usa isso. Ah, meu Deus, Luiz. Sai de perto desse cara aí, pelo amor de Deus. Eu não consigo atirar nele, velho. Calma. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Tá, vou ter que usar mais uma granada de cegar aqui. Porque senão o Luiz vai acabar morrendo ali. Eu não sei se ele morre. Talvez ele tenha a vida infinita. Caralho, velho. Olha isso. Tá, vamos lá. Usar minha granada de cegar, porque o bicho não tinha morrido, tá? Porque devo uma ali, ó. É, realmente, me deve uma. Me dá umas granadas aí, velho. Beleza. Vamos empurrar as escadas. Ai, 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 ai. Os caras estão vindo de baixo, estão vindo de cima, então... Tem que tomar bastante cuidado. O bom é que a Ashe simplesmente desaparece dessa parte, né? Isso com certeza ajuda muito. Imagina a Ashley aqui no meio desse Samu Vucuera. Ok. Deu pra respirar um pouquinho. Com as escadas aqui. Nossa, agora já tem mais uma escada. Deixar o Luiz matar os caras, porque ele não gasta munição. Ele tem munição infinita, na verdade, né? Se não me engano, empurrar eles da escada, dá dano nele, então. Ah, velho. Mais uma plaga, velho. Beleza. Ah, mais uma plaga. Puta merda. E eu tô pertinho. Ai. Tá, ok. Nossa senhora. Pô, Luiz, ajuda aí, pô. Nossa senhora. Não, 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 não. Não. Tá, eu não tenho mais ganhada de chegar. Meu Deus do céu. Você está vendo, né, como essas plagas são resistentes. Uh, acabou. Eles simplesmente desistem, cara. Isso é muito estranho. Parece que eles estão se tornando. Então, o que nós vamos fazer agora? A briga que eu cruzei para chegar aqui está fora. Então, eu acho que não temos a escolha, mas para continuar a ir. Eu esqueci de algo. Vocês vão atrás. Luiz. Ah, ele esqueceu alguma coisa. Ok. É, nossa viragem aumentou um pouquinho. Na verdade, diminuiu um pouquinho, né? Ficou 84%. Ah, vamos salvar aqui, então. Cara, essa parte foi muito tensa. Ainda bem que eu não morri. Mas eu gastei todas as minhas granadas de chegar, né, velho? E o Luiz não me devolveu nenhuma, quase. Acho que dá para me pegar alguns itens que estejam aqui fora ainda. Que caíram nos bichos. Deixa eu ver se dá para pegar. É, acho que não. Mas aqui em cima tem, beleza. Bala de escopeta. Mil e cem de ouro. Acho que dessa parte aqui, os inimigos que realmente mais atrapalham são quando vem muitas plagas, tá ligado? Daqueles polvos que ficam na cabeça do cara, tipo do Parasitive. Parasitive, não. Daquele anime Parasite. Parasite. O que você está falando que você não consegue saltar? Você está me tirando, velho? Já deu uma mensagem ali, não sei se vocês viram. Já deu uma mensagem de que eu ia ter que agarrar ela. Jogo safadinho, né, mano? Então, vamos pegar todos os itens aqui. Vamos conversar com o vendedor ali de novo. E aí a gente... Acaba o vídeo, né? Munição. Inútil, né? Ok. Vamos entrar aqui. Ah, peraí, deixa eu voltar aqui que eu passei. Duas rotas. Ok. Há pouco tempo atrás, fui informado pelo Lord Sadler que nosso homem derrubou um helicóptero dos americanos. Caraca. Não deverão haver novas interferências por algum tempo. A menos que o governo dos Estados Unidos da América encontre o traidor, só poderão efetuar operações de infiltração de pequena escala. Devemos aproveitar essa vantagem e capturar a garota. Os dois americanos só podem sair de nosso território usando um dos dois caminhões. Então, um dos dois caminhos. E é quando vamos pará-los. Devemos usar todas as nossas forças. Vamos colocar um grande número de ganados em um dos caminhos para garantir que não passem por nós. O outro caminho deixaremos para El Gigante. Não importa o caminho que eles tomarem, ou a gente não sairá com vida. Pelo menos, não com a garota. É, rapaz. Aqui a gente já vai ter que tomar uma decisão, né? Do qual dos caminhos a gente vai tomar. Se a gente vai enfrentar o Gigante, Gigantesco, Matador de Leons. Ou se a gente vai enfrentar os ganados pelo outro lado, né? Infelizmente, não tem muitas escolhas boas, né? Entre o pior e o menos pior. Vamos dar uma voltinha aqui só para pegar os itens. Mas eu acho que enfrentar o Gigante nessa parte, a gente nem precisa matar ele. A gente só precisa passar reto. Mas creio eu que eu vou fazer os dois caminhos. Porque os dois caminhos dão bastante dinheiro. Matando o Gigante, acho que você consegue mais 15 mil. E no outro caminho, a gente consegue mais uns 15 mil também. Então, acho que vale a pena passar pelos dois caminhos. Eu vou fazer tudo num vídeo só, provavelmente, né? No vídeo que vem. Eu faço os dois caminhos. E aí a gente já completa essa parte também. Ok, munição, cartucho de escopeta, balas para o rifle. Vamos vender isso daqui. Ok. Aí, de vender mesmo, a gente não tem mais nada, né? Não. E mais nenhuma melhoria. Infelizmente, né? Tá, vamos salvar aqui. E aí eu já me despeço de vocês. Fim do capítulo 2.2. Capítulo 2.3. Dados salvos corretamente. E é isso, galera. Espero ver vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, bom, as próximas aventuras, como vocês podem ver, vão ser bem complicadas, né, velho? Espero que eu não morra 30 vezes para esses dois caminhos que a gente vai poder seguir. Provavelmente um dos mais difíceis mesmo é o do gigante, porque ele te mata muito rápido, né? Mas lá tem uns esqueminhas bem legais que a gente vai poder usar e espero que eu consiga usá-los também. E espero que vocês tenham gostado então. E até a próxima, galera. Falou!